A gente tem essa parte triste da história, Livaldo, mas a água também traz um espetáculo maravilhoso, como a gente vai ver aí o que está acontecendo lá na cidade de Esperantina. Que as chuvas provocam estragos, isso todos já sabem, mas as chuvas deixam paisagens ainda mais exuberantes. Reparem nessas imagens na PI-114, entre os municípios de Campo Maior e Cabeceiras. A água aqui serve como um espelho para as carnaúmas, muito verde e gado com fartura de alimento. Cerca de 180 quilômetros de Teresina, entre os municípios de Batalha e Esperantina, mais um cenário que muda completamente nesse período do ano, a Cachoeira do Urubu. As pedras agora praticamente não aparecem, a água corre rápido e despenca com muita fúria. As visitas ao parque aumentam quando a cachoeira está assim. Fotos são sempre bem-vindas. Um ótimo lugar para aproveitar a família e encontrar com os amigos. Muito bom aqui a Cachoeira do Urubu, vim visitar. Vim comer um peixinho aqui, muito legal aqui em Esperantina. Isso daqui é um espetáculo. Eu sou de São João do Piauí, eu trabalho em Esperantina. Sempre vim comer os amigos aqui nos fins de semana, para apreciar isso daqui, tomar um refrigerante, comer alguma coisa legal. Aqui é excepcional. A Cachoeira do Urubu tem esse nome porque no curso do Rio Longar, os peixes que ficam presos nas formações rochosas atraem o urubu-reio. Por causa disso, os peixes que não desceram ou ficaram presos nos aquários rochosos viram presas mais fáceis. Mas a ave vai ter que esperar um pouco toda essa facilidade, já que agora encontramos água por todos os lados. Dá até medo caminhar na passarela diante do tamanho da correnteza e do barulho provocado pela força das águas. Mas é uma sensação incrível estar aqui. Um dos melhores locais turísticos do norte do estado do Piauí. E também do Brasil, né? As pessoas precisam valorizar mais este lugar, que é para a gente de Esperantina, isso aqui é uma relíquia muito grande. Ainda não conhece esse paraíso assim? Pois é melhor correr, já que o período chuvoso não durou a manter. Tinha coragem, Elvalde, passar nessa passarela aí? Já passei, agora não estava tão cheio. Tão cheio como está aí não. Parabéns ao Christian ter essa coragem. Você percebe a água batendo na gente, assim, é complicado. É, Christian, Denilton, Romero. A equipe está de parabéns. Wilson Filho também, os quatro que estiveram nessa viagem. Aliás, parabéns pelo trabalho e também por nos trazer esse espetáculo da natureza, viu? Principalmente você, Denilton Filho, por essas lindas imagens. Eu já passei, mas desse jeito aí não teria coragem não, viu? Dá medo mesmo. Eu até mesmo. Vou ver o melhor que vocês querem.